Formato na sua casa, pra ficar linda demais no final de ano, você encontra nessa loja do Butantan 2 mil metros quadrados, 4 andares e olha, peças de mostruário com 50% de desconto E lembrando que é que eles fazem um projeto 3D, a decoradora vai até a sua casa E agora formato um lindo ainda mais, além de você vir comprar os móveis Você aproveita e compra a linha de tapetes, tapetes lindos, essa linha mais clássica que você procura Olha só esses tapetes bárbaros, você vai amar E além disso, além de comprar linha de móveis, tapetes você pode já aproveitar E comprar linha de peciana, claro, tudo num só lugar, lembrando do atendimento que formato tem A decoradora indo até a sua casa, é vir e comprar Porque piso laminado, inclusive, olha, todas as marcas, você paga em 6 vezes sem juros E tem aqui uma parte muito especial, onde você vai conhecer o artesão fazendo, olha, o tapete num tear como esse Lindo, né? É vir e escolher, porque o sisal sob encomenda na medida que você precisa A combinação de cores do jeito que você gosta E agora, conjunto estofado, 3 em 2 lugares, 100% couro, pronta entrega Diversas cores pra você escolher, por apenas 12 parcelas de 279 reais Linda essa cor, né? Uma linha mais clássica Agora também tem outras cores pra você escolher Você que é piso laminado, tem? Tapete? Tem Inclusive a parte de carpete e texto, você também tem aqui Abre todos os dias Essa loja é Francisco Morato, 1177 Telefone 0800-559-277 E da Vida Mazei, 669 Telefone 695-22447 O bom gosto que falta na sua casa, você encontra aqui É formato E aí E aí E aí E aí Obrigado.